Taca grave forte, taca grave forte, a potência tá irada, você vai tomar sacode Taca grave forte, taca grave forte, a potência tá irada, você vai tomar sacode Você vai tomar sacode Taca grave forte, taca grave forte, a potência tá irada, você vai tomar sacode Taca grave forte, taca grave forte, a potência tá irada, você vai tomar sacode Não é tão é terremoto, mas faz o chão tremer, não é terremoto, mas faz o chão tremer O grave tá sinistro e agora vai bater O grave tá sinistro e agora vai bater Não é terremoto, mas faz o chão tremer Não é terremoto, mas faz o chão tremer O grave tá sinistro e agora vai bater 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 O grave tá sinistro e agora vai bater